Eu trago pra vocês, ele que é o ladrão de coração, banda Hitmusica! Ritmo, ritmo de música, chegou o ladrão de coração, DJ Bateia, o DJ do momento! Ritmo, ritmo de música, chegou o ladrão de coração, DJ Bateia, o DJ do momento! Ritmo, ritmo de música, chegou o ladrão de coração, equipe hostê da Salvador! Ritmo, ritmo de música, chegou o ladrão de coração, DJ Bateia, o DJ do momento! Ritmo, ritmo de música, chegou o ladrão de coração, DJ Bateia, o DJ do momento! Ritmo, ritmo de música, chegou o ladrão de coração, chegou o ladrão de sentimento, Chegou o ladrão das fêmeas, virgem solteira!